Eita pessoal, hoje a gente vai levar aqui a caixa, ó, lá para o canto Abrindo aqui a cerca, ó Tirar aqui a tampa Pra amarrar Já dá para arredo, tem que amarrar Tem que dar certo? Tem que dar certo? Tem que dar certo Amarrar? Olha, olha, aí, ó Vamos dar certo Tem que dar certo Tem que dar certo Cadê o soco? Tem o soco aí na frente alta Tem que dar certo Tem que pôr a força aqui Tem o soco aí Não, não É só pegar a apoiada É só pegar a apoiada Do canto já tiremos, né? Do canto já saindo É, vai Cuidado, não pegando caixa Isso Isso aqui, ó Dá uma quebradazinha nesse aqui Tem que ver, se dá certo não dá para passar Não dá? Não dá? Vem, não dá? Não dá, só pega o 96 Não dá tão des libras Amém. A CIDADE NOVA Vamos lá. Esse pão tem que estar assim meio perto da Jurema. Vamos lá. 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 Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Opa. Putou o que aqui? A gente que tem levada a mais, não é? É, mais. Olha aqui. Vai. Vamos pegar as tampas lá, né? Vamos pegar as tampas aí. Um, dois, três. Aí vamos escolher o canto aqui pra fazer o traçador também, né? Fazer a massa aqui do lado de dentro, né? Pronto, pessoal. Agora vamos botar a tampa também. A tampa é meia mole, mas dá certo. Tá bom demais. Aqui depois a gente vai abrir aqui essa parte, ó. Aí coloca pra dentro. Mas só vamos abrir aqui quando começar o serviço. Porque aí vai ficar aberto enquanto tá fazendo o serviço essa parte aqui. Pronto, pessoal. Graças a Deus deu certo a gente levar a caixa, né? Pra lá. Agora vamos fechar aqui. Colocando aqui as estacas de volta. E colocar o arame também. Aí. É distante daqui pra lá. Terminado de ajeitar aqui a cerca, a gente vai pegar dois carrinhos de mão aqui de brita, né? Aquela pedazinha que tem o xereco, né? Pra poder a gente colocar lá. A gente vai mostrar onde é que a gente pega. Aqui tem que ter cuidado, viu? Qualquer coisa aqui dá um cortezinho. Olha. O arame é assim mesmo. Tchau. 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 Se não tiver cuidado quebra ele Ele aqui não Cortador que é uma gilete ainda Só o ouro pessoal Graças a Deus deu tudo certo Agora a gente vai pegar aqui as britas As pedras né Vamos lá pegar porque é mais longe Vamos lá Vamos lá Olha que bonito demais né Muita água pessoal Graças a Deus Bonito demais Abarrar aqui a caixa d'água Vou com essa cordinha ó Pra evitar aqui porque Pode o boi aqui as vacas né Querer empurrar E evita que ela seja puxada aqui pelos bichos né Pra ver se eles querem empurrar Dá certo Porque se eles empurrar aqui ó Ela não vai não Tá bom Agora vamos lá na pedra né Tchau Se inscreva. 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 Tem muito. E... Se inscreva. E... 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 A gente vem buscar depois. A gente vem buscar. 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 A gente vem ficar. A gente vem buscar. Pronto pessoal. Agora já dá. É o suficiente. Graças a Deus deu certo para a gente trazer a caixa É porque hoje é domingo Aí deu certo o pessoal vir ajuda a nós Na semana é todo mundo ocupado Bastante já aqui É o suficiente Pronto pessoal, o material está todo aqui Só falta cimento a gente trazer O aristo está, o areia está A perna está, o tijolo está A caixa está Só um mês para trabalhar agora Verdade Vai dar certo Essa semana agora Pronto, o serviço está feito Mas é isso pessoal Aqui a gente agradece a cada um de vocês Que acompanham aqui o nosso canal Está acompanhando aqui o desenvolvimento A nossa conquista A gente agradece demais Agradece também as preocupações Com o meu pai Que a gente estava ontem carregando as coisas aqui O pessoal tudo preocupado Dizendo é muito peso É muito trabalho para o senhor Que já tem uma idade já avançada É verdade pessoal Mas porque a gente não arranjou uma pessoa para vir Aí tinha que ser o pai mesmo Porque a gente estava colocando logo o material aqui Porque o mestre teve uma vagazinha Ele vem para cá Aí se a gente não encostar Tudo atrapalhado Carrega de lá para cá Para fazer a massa Ainda não é demais É É para não perder tempo A gente veio Então tudo no ponto aqui Eu deixei o cabafalho E assentando de rolo Terminou a começar outra O piso E eu estou no pé O trabalho só adianta Aumenta E as coisas vêm tudo no ponto É verdade Vêm tudo no ponto Vêm tudo esbrangalado para um canto e para outro Não vai para frente não Muita gente aqui vai fazer a obra Aí o cabafalho vai carregar a areia com uns 50 metros Bota o dia que vai trabalhar O dia que vai trabalhar o cabafalho vai carregar O material todo O cabafalho vai carregar a porta e morrer de trabalhar Eu trabalhei muito aqui Aqui muito em obra Fazendo a massa para o povo Carregando a massa do centro A areia A areia A areia Tudo espalhado Cavando e trazendo para fazer a massa Então é um trabalho médio E torna já tudo pronto assim É pronto né Só medindo e fazendo E o mestre trabalhando Aí vai para frente Mas eu monta aqui Como eu conheço aqui Tudo atrasado O cabafalho vai fazer Que é muito trabalho E como é que ele faz Tudo Atrás de areia Atrás de areia Não vai para frente não É verdade Tem que ser tudo no ponto Porque toda vida eu gostei de trabalhar As minhas coisas É tudo no ponto A juntar tudo Quando eu começar a trabalhar Na roda Ter areia Ter tijolo E tudo É verdade É bom demais A organização né Porque se o cabafalho não fizer assim É parte de dia Amassado medonha Muitos aí Começam trabalho Passam lá todos os dias Porque não faz as coisas Que é para fazer certo Os materiais tudo longe né Tudo longe Carregam Carregam tijolo de longe Carro nariz Aí eu trajo um carro de criaria Longe Para juntar Para trazer Tão tudo no ponto E é outra coisa O trabalho é o drobo Porque o cabafalho está carregando Isso aí Mas é isso né A gente agradece aqui A preocupação né O carinho que tem ao meu pai né Mas é verdade O trabalho não foi maneiro não Foi pesado mesmo né Pesado Para encostar o que a gente encostou aqui ontem A gente estava cansado de tarde Está bem cansado de meio Eu porque Eu sou um homem Agora Esse trabalho de ontem Eu não apapo para mim Porque para trás Porque eu sofri da minha vida Carregando O povo Para trabalhar Fazer massa para dois mestres Carregar Tijolos Está tudo no ponto É Eu começava cinco horas do dia E até cinco horas da tarde Aí quando terminava Cinco horas da tarde Daí O dono do trabalho Daí ia botar Para trabalhar Até dez horas da noite No cisterno Carregando Carregando Dar uma estrabada grande Eu não trabalhava Mas ia estar O povo Tinha pena não né Tem pena de ninguém não Para matar Eu trabalhei Que desse tempo Eu trabalhei Na fazenda Fazendo massa Trabalhei Porque cansei Porque eu empreitei Uma cisterna para cavalo E quando eu li por fim Eu ia perder Era tudo Nem atrás de dinheiro Nem de nada Porque ela estava morta Cansada Trabalhando O dia todinho Até dez horas da noite Aí como é que eu estava passando É Não era bom não Viu O pai já pegou O serviço ruim demais O pessoal aqui O negócio Bota para as bandas Trabalhar Até eu vim Trabalho E aí o caba Corre para aqui Corre para cruzar E quando é de tarde Está cansado Quando é de tarde Fazer noite Está racista É Mas não tem como É por Deus que agora Parei de trabalhar fora Não estou mais Trabalhando fora Estou recuperando a minha vida Porque o negócio que É verdade Diminuiu O negócio que eu não aguentava não Aguentava mais não Morrendo logo Porque o botão Estava botando Para arrebentar É Não tem pena de ninguém Mas é isso pessoal É desse jeito mesmo Por Deus que tem jeito Tem pena de mim Quando eu era trabalhando fora Do meu ar de ar É verdade Meu pai trabalhou demais E esse trabalho de ontem aqui Foi cansativo Foi bem cansativo Mas a gente está procurando Diminuir também o serviço Porque quando estiver tudo Estruturado aqui Aí pronto Vai ficar mais maneiro O trabalho que tinha Muito pesado É esse daqui Agora é que eu ia aprender É Aí fazer a massa aqui Normalmente está carregando Na areia Pega o nariz Aí pesa Aí vem o servente também Servente aí Para fazer a massa Aí o meu trabalho É só encostar mais Só encostar um tijolo Uma coisa aí É É É uma maneira a mais Porque realmente Isso aqui é pesado O servente que vem A gente fazer a massa Para dar É tudo no ponto É o pedreiro E o servente Porque para meu pai Não dá não Eu vou só encostar Um tijolo Encostado aí Para não estar parado De tudo É Agora esse aqui É mais pesado Mas agora vai ser maneiro Trabalho maneiro Porque pela idade do pai O pai tem que se poupar Mais mesmo Porque a gente sabe Que a pessoa já com 70 E poucos anos Não é a mesma coisa Da pessoa com 30 40 anos 20 anos Ela faz Mas todos os dias Dois, três dias Está quebrado E a gente fez Mas isso aqui Porque qualquer horazinha Que o mestre tiver Uma vagazinha Ele vem Aí a gente tem que aproveitar Logo para ele fazer Porque aí se demorar Se deixar toda hora Ninguém faz E se demorar também Ele arranjar outra obra E for para longe Aí fica mais ruim Para a gente também A gente estava pensando nisso Quem trabalha Quem trabalha não está parado E o pai não gosta de estar parado E eu também não gosto de estar parado E eu não estou passando Se tiver uma coisa para fazer E está parado Tem que não ir fazer O meu destino é de fazer Eu nem estou fácil É o costume É o costume Eu não estou passando Quando tiver uma coisa para fazer Tem que fazer Para ficar mais fácil Porque o dia que a gente trabalha Está no ponto Vou dar um abraço A todos vocês Todo mundo Do nosso canal Deus abençoe É tudo E muita felicidade Para vocês todos Muito obrigado Pelo carinho Que está ajudando Nós O que vocês fizeram Nunca esperanças Na minha vida É a canção A ajuda dessa É verdade Só vocês E a ajuda de vocês E de Deus Que botaram vocês Para ajudar Porque o negócio Era difícil Foi Dar a caixa d'água Aí Nessa Mandeira aí Para puxar água Material Material E o cuidado Deus Proteja Vocês todos Muita felicidade Para vocês Tudo Porque Eu é o que eu desejo Eu nunca esperancei Na minha vida Chegar Uma oportunidade Dessa Para nós Receber Essas coisas Não Eu não tenho Esperança Não Porque Não tenho É verdade A gente Só Na força do braço Mesmo É difícil Viu Eu 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 Bom Coração Bom Que Deus Botou Para Ajudar E O povo Aqui Pensa Muito Pensa Que As coisas É fácil Hein A gente Caindo Assim Na mão Do cabo É Luta Muita luta Luta Para Só Batalhar Para fazer Sem luta Não faz nada Não Mas é isso Pessoal A gente agradece Demais O carinho Que tem A meu pai A mim A nossa Família A gente agradece Demais De coração Muito obrigado A cada um De vocês Foi muito esforço Mesmo A gente fez Ontem Aqui De noite A gente Estava Cansado Mas Era Muito Mas É Isso Mesmo Sem esforço A gente Não Consegue Né Muita Felicidade Estou Feliz Com Essa Ajuda De vocês Estarem Ajudando Ajuda Legenda Adriana Zanotto